Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Treinador do Galatasaray critica Jorge Jesus. Ele nunca treinou em nenhuma das grandes ligas da Europa ao Fenerbahçe. Comandado por Jorge Jesus, terminou o campeonato turco na vice-liderança, 6 pontos atrás do Galatasaray. Após o título, o treinador campeão criticou a atitude do português. Para Okan Buruk, JJ desvaloriza o torneio local. É engraçado como um treinador que já trabalhou apenas em Portugal, Brasil e Arábia Saudita, e nunca treinou em nenhuma das grandes ligas da Europa, desvaloriza o campeonato turco, afirmou o técnico do Galatasaray. Jorge Jesus também tenta conquistar a Taça da Turquia, onde ele no próximo domingo na grande final contra Istambul Bazaqseir Okan Buruk, expandiu suas críticas a outros treinadores estrangeiros no futebol turco. Os treinadores estrangeiros que vieram sempre subestimaram a Turquia. Os treinadores eram considerados menores. Precisamos mudar isso.